Você já deve ter ouvido por aí o termo compliance, mas sabe o que significa e como pode impactar o seu negócio? Meu nome é Marcelo Ladeira, eu sou CEO da Cypher e nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente o que é esse conceito, por que ele é tão importante e como aplicá-lo na sua empresa. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Vamos lá? O que é o compliance? Isso vai além do papel institucional. Todas as pessoas que trabalham na organização, inclusive fornecedores, precisam se comportar de acordo com as regras dos organismos reguladores. Mas por que precisamos nos preocupar com compliance? Esse conceito tem ganhado bastante destaque nos últimos anos e se desdobra em discussões complexas e extremamente atuais sobre imagem, reputação, corrupção, ética, sustentabilidade, cultura corporativa e vários outros possíveis riscos que atingem empresas de todos os tamanhos e segmentos. Estar em compliance ou em conformidade é por si só uma estratégia fundamental de negócios. Com essas ações, a empresa reduz custos e despesas, aumenta seu rendimento operacional e evita perdas. Além disso, estar em conformidade com a lei mostra transparência, o que traz maior confiança do mercado, dos investidores, de clientes e mostra um elevado grau de maturidade de gestão, colaborando para uma boa reputação e imagem. Por último, mas não menos importante, empresas que se preocupam com a conformidade possuem equipes mais preparadas, o que aumenta o seu desempenho e a produtividade. Por outro lado, não estar em conformidade quer dizer que a sua organização está correndo riscos desnecessários. Isso pode levar a perdas financeiras, patrimoniais, de mercado e muitas outras. Ninguém quer isso, né? Mas e aí, como é que eu coloco a compliance em prática no meu negócio? Para começar, um programa de compliance deve ser elaborado por uma equipe ou um departamento específico dentro da organização, que seja composto, de preferência, por profissionais que tenham formação e experiência nessa área. As principais funções desse time são elaborar manuais de conduta, disseminar o compliance por toda a estrutura organizacional, conhecer e interpretar leis que se relacionem à empresa e que são aplicáveis a todas as áreas e processos, analisar riscos operacionais, gerenciar controles internos, fazer auditorias periodicamente, desenvolver projetos de melhoria contínua, e monitorar a segurança da informação. Além disso, vale lembrar que ao criar essa área, é essencial que já se tenha desenvolvido um código de conduta, que alinhe a missão, visão, objetivos globais da empresa, às práticas de compliance, e que o código de conduta seja seguido e vivenciado por todos. Agora que você já aprendeu mais sobre compliance, tem que saber também como alinhar a gestão do seu negócio com os objetivos dessa área. Separei algumas dicas essenciais para isso, então já pegue o papel e a caneta para anotar. Tenha um sistema de normatização e padronização do negócio sempre ativo e atualizado. Foque na conformidade dos processos, tendo em vista as legislações e regulamentos municipais, estaduais e federais. Tenha processos de auditoria interna com foco nos requisitos para atingir o compliance. Fortaleça rotinas de inspeção e fiscalização de atividades, incluindo as que não costumam ter certificações. Tenha sistemas de controle com graus de profundidade adequados. Use sistemas de informação que se adequem aos processos de compliance e suportem o monitoramento das atividades da empresa. Tenha uma gestão de contratos com os fornecedores de serviços e matéria-prima que esteja alinhada aos níveis de compliance estabelecidos. E desenvolva uma comunicação estruturada sobre os instrumentos normativos da empresa. Detalhe aqui é saber nosar os controles necessários para a garantia da conformidade, de forma a não engessar os processos além do necessário, o que poderia descaracterizar ou mesmo contribuir de forma negativa para a cultura da sua empresa. Por isso, a importância de contar com pessoas experientes na estruturação de uma área cujo foco seja a conformidade. Deu para perceber como o compliance é essencial para mitigar riscos dentro de uma organização, certo? Para que você consiga se aprofundar ainda mais, confira na descrição um dos artigos do nosso blog sobre o tema, que com certeza também irá te agregar bastante. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais para continuar acompanhando conteúdos exclusivos para a gestão da sua empresa. Até a próxima!